Entrevista com o treinador Argel Fux, após o triunfo diante do Criciúma por 3x1. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, uma vitória maiúscula hoje. Qual o maior mérito do time da noite de hoje? Acho que entender o jogo difícil contra um adversário de muita qualidade. Um adversário que não tinha perdido ainda no Campeonato Brasileiro da Série C, nem na Copa do Brasil. Então, acho que valoriza, dá moral para o time, dá moral para a equipe. Os jogadores entenderam a forma de jogar hoje. Fomos uma equipe competitiva. Eu acho que tudo que a gente trabalhou acabou acontecendo hoje no jogo. Nós já tínhamos feito um coletivo aqui na sexta-feira e o resultado tinha sido bom. O Neto tinha feito gol. Uma jogada muito parecida agora com essa. Colocamos o Walter para ter uma forma diferente de jogar. E conseguimos um grande resultado. Valoriza muito essa vitória porque o adversário tem muito calibre. O adversário é grande, o adversário é o líder do campeonato, o único invicto. Mas não fizemos mais que a nossa obrigação também. Estamos no bolo. O importante é você estar no bolo. Agora é saborear essa vitória e pensar no próximo jogo lá de sábado. Pergunta agora do Murilo Bernardes, do Tribuna. Argel, boa noite. Hoje o Botafogo mostrou efetividade tanto na defesa quanto no ataque. O quanto isso te deixa feliz? Quanto isso mostra que nem tudo estava errado nas derrotas e nem tudo está correto nas vitórias? Esse triunfo diante do líder e até então invicto pode ser um divisor de águas para o Botafogo na competição? A gente, quando a gente ganha, a gente não fala que o adversário é fraco, que o Botafogo tem que nadar de braçada no brasileiro da Série C. O futebol não é assim. Todos os clubes investem também. O Criciúma é um time que investe, o Mirasol, o Ituano, o Paraná. O Paraná foi lá e ganhou do 3x0 do Mirasol lá em Mirasol. O Paraná perdeu um jogo só em casa e foi para nós. O São José, que veio aqui e perdeu para a gente, ganhou do Mirasol em casa. Então o campeonato é um campeonato duro, é um campeonato difícil. Então, claro que a gente estava devendo em termos de efetividade. Nosso time não tinha feito ainda dois, três gols. E hoje nós fizemos. Melhoramos nosso poder de fogo na frente. O Walter estreou, estreou muito bem. Ele que participa, tem participação efetiva no gol, no primeiro gol. Segurou bem a bola, o Neto cumpriu o lado esquerdo bem, o Xuxa por dentro. O Ariel voltou nesse jogo e voltou bem. Então, acho que a gente tinha a humildade e a seriedade de reconhecer que a gente podia dar um pouquinho mais. E hoje era o jogo para a gente dar um pouco mais, porque era contra o líder, porque era o adversário ser batido. O adversário tem muita qualidade e isso valoriza a nossa vitória, porque é um adversário muito forte, um adversário que vai brigar, seguramente vai brigar, é muito forte jogando dentro de casa. E eu disse para vocês antes do jogo que era um jogo difícil aqui, imagina lá. Eu conheço o Criciúma, trabalhei três vezes no Criciúma. Conheço o Figueirense, que é outra pedreira que nós vamos pegar lá no sábado. Trabalhei três vezes no Figueirense. Então, a gente sabe da dificuldade que é. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui quietinho, sem muito alarde, sem comemorar muito quando ganha, sem fazer uma tempestade no copo d'água quando perde também. Quando ganha não está tudo certo, quando perde não está tudo errado. A gente olha para dentro, resolve os nossos problemas, cuida da gente. O melhor resultado sempre é o nosso, não é dos adversários. A rodada não foi boa para a gente, foi terrível. Os resultados não nos ajudaram, mas a gente fez o nosso trabalho. E o melhor resultado sempre é do próprio equipe. Já dizia o seu Enandrade. Então, vamos trabalhar em frente, passo a passo, jogo a jogo. Para quem acha que a Série C é fácil, não conhece a Série C ou não sabe da história. Parece que esquece que em 2008 o Botafogo perdeu para o Botafogo da Paraíba lá. Em 2018, perdeu para o Botafogo da Paraíba lá. Veio aqui, fez 1x0 no último segundo de jogo contra o Botafogo da Paraíba e ganhou nos pênaltis e subiu. Então, não foi essa teta toda do Botafogo. A primeira fase, a teta foi tranquila para o Botafogo. Mas a fase para subir foi difícil. Então, a gente não espera facilidade, não. A gente que está no meio do futebol conhece a divisão. E eu posso falar de antemão, porque trabalhei Série A, Série B e Série C. E até na Série D já trabalhei também. Então, a gente sabe da dificuldade. Cada competição tem a sua peculiaridade. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Argel, parabéns pela vitória. O quanto o Valter ajudou a mudar a cara do time, principalmente no primeiro tempo, enquanto ele teve mais gás para ajudar a equipe? E dá para dizer que você encontrou hoje a escalação ideal para o time, que fez um bom primeiro tempo contra o Triciúma? Olha, quando ganha, quando você ganha, você acaba fortalecendo o trabalho, fortalecendo o esquema tático, um padrão de jogo, uma estratégia. Gostei do Valter. E eu falei isso, que eu ia colocar o Valter no momento que eu achava e entendia que ele poderia nos ajudar e estaria bem. E ele fez uma boa partida, segurou muito bem a bola, participou. É um jogador experiente, rodado. Incomodou muito os zagueiros do Criciúma. E o jogo hoje foi uma partida maravilhosa, porque só teve gol bonito. O gol do Neto é bom, o gol do Rodrigo é uma pancada de fora da área. A gente fica aí 30, 40 minutos sempre treinando falta. Rodrigo, Xuxa, Pará, Michel. E até que, enfim, a gente fez um gol de falta, porque é difícil fazer gol de falta no futebol, porque a gente não treina. Hoje em dia, no futebol brasileiro, não se treina falta, não. Nós somos diferentes, nós treinamos e treinamos muito. Então, ontem, nós ficamos aqui 30, 40 minutos batendo falta. E aconteceu que o Rodrigo acabou acertando um grande chute, um grande gol também do garoto do Criciúma. Uma bola lá na gaveta, um gol bonito, que ele bateu muito bem na bola. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Gostei, vai fortalecendo. Gostei muito dos dois zagueiros novamente. Já tinham jogado muito bem lá contra o Novo Horizontino. Eu sempre digo isso. O jogador tem que estar pronto. O Ian estava aí. Era a reserva do reserva, nem no banco ia. Aí, lesão um, machuca outro. O outro está suspenso, entrou ele. Então, agora, a cada jogo está buscando a titularidade e se mantendo. Então, a gente trata assim. Demos oportunidade ao Ian, demos oportunidade ao Walter. E vamos analisando. Quem se escala, quem busca a escalação, sempre é os jogadores. A gente está dando oportunidade aos jogadores para que eles possam entrar dentro de campo. E eles mesmos se escalar. A gente quer essa disputa sadia entre eles. E é assim que a gente vai fazer. Então, é mais ou menos dentro dessa forma. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. A GEL Botafogo terminou a partida com três pratas da casa. Marlon, Caetano e Bruno Santos. E foi com o Bruno Santos o cruzamento para o terceiro gol. Isso tudo para premiar também os jovens jogadores? Não adianta premiar os jovens jogadores se você não botar os jovens jogadores. Quando a gente coloca o jogador, é porque o jogador é jovem. Quando não bota, é porque não bota. Então, a gente precisa ter calma aqui. Tranquilidade. Nós temos umas pessoas competentes aqui e que entendem de futebol e sabem o que estão fazendo. A gente sempre vai colocar os garotões. Colocamos o Luqueta. O Luqueta foi o nosso artilheiro no Campeonato Paulista. Nós colocamos o Caetano. O Caetano está sendo titular absoluto. Nós colocamos o Dentinho, o Bruno Santos. E o Bruno Santos entrou. Por quê? Porque no coletivo, na sexta-feira, ele foi bem. Ele acabou fazendo o passe para o Tavares fazer o gol. O Xuxa já estava um pouco cansado. O jogo foi muito intenso. Uma velocidade muito grande. O time do Criciúma, para mim, foi o melhor time que nós enfrentamos até esse momento. Com todo o respeito aos outros, mas o time do Criciúma tem muita qualidade, variação. Jogadores experientes, jogadores, vários jogadores que jogaram aqui no Campeonato Paulista. Eles montaram um time muito forte. Investiram para isso. Passaram duas, três fases já da Copa do Brasil. E aí você tem cinco, seis milhões de receita. E isso facilita. É um time grande. Então, a gente sabe da dificuldade. Então, nós vamos mesclar os garotos, junto com os jogadores experientes, rodado. Acredito que a gente já tem de volta o Luqueta, já vamos ter de volta o Fabão. Vai fortalecer ainda mais a nossa equipe. Mas gostei, gostei de jogar, porque eu sabia que o Neto podia dar essa resposta jogando pelo lado esquerdo, aberto. Porque eu lembro, em 2016, quando eu trabalhei no Vitória da Bahia, nós jogávamos com o Chiesa, na ponta esquerda. O Cárdenas, centralizado, um colombiano, fazendo xuxa. E na direita, o Marinho. E na frente, o Zé Love. E os dois volantes, uma linha de quatro. E o Chiesa conseguia vir voltar e ajudar na marcação. E o Neto tem 25 anos. E o Neto é muito forte, taticamente, para o treinador, para a bola parada, ofensiva, defensiva. Ele é muito rápido, ele é muito forte, ele é muito agressivo. Ele se entrega muito. E eu nunca tinha colocado ele aberto na ponta esquerda. E hoje nós colocamos e ele deu uma prova do que ele é capaz. Cumpriu a função, fez gol, foi importante, lutou, brigou. Então, é isso que a gente quer. A gente quer, em algum determinado momento, o treinador tem que achar. Achar uma forma de jogar, achar um esquema para ser um time que segurava mais a bola na frente. Nós precisávamos segurar mais essa bola na frente. E aí você ser mais efetivo. E foi o que aconteceu. Nós seguramos a bola na frente. E aí, a partir do momento que você segura a bola na frente, você é mais efetivo. E aí você acaba fazendo três gols. Três gols não foi por acaso, não. Os três gols foram construídos, foi qualidade. E eu acho que a vitória é justa. Pergunta agora do Wilson Rocha, do W Sports. Angel, boa noite e parabéns pela vitória. O Botafogo passou pelo teste mais difícil da Série C até agora? Olha, a questão da interpretação. Cada um interpreta de uma forma, futebol. Eu não acho que a gente tinha ganhado só de adversário fraco. É só você ver aí que o adversário é um equilíbrio muito grande. Então, nós ganhamos o jogo do líder. Nós não fizemos mais que a nossa obrigação também. Eu, particularmente, estou muito tranquilo. E estou bem tranquilo quanto a isso, porque existe um projeto aqui. Se falou muito que eu ia embora, que eu ia abandonar, que eu ia sair, que eu ia isso, que eu ia aquilo. E que eu não ia cumprir o contrato. E até esse momento, todo dia aparece proposta para mim sair. Eu estou muito tranquilo aqui. Até porque eu sei com quem eu estou trabalhando. Com o Rompelaip, com o Serginho, com o presidente Adalberto. E a diretoria aqui não costuma ficar fazendo mudança. Até porque mudança não muda muito no futebol. Você contrata um treinador, a motivação dele dura um jogo. No jogo seguinte já vai precisar de trabalho, o conteúdo. E a diretoria aqui não tem esse perfil de ficar trocando. Tanto que o Claudinei, na Série B, perdeu sete jogos seguidos e não saiu. Então, você precisa ter continuidade. E a gente está fazendo o nosso trabalho sem muito algazarra, sem muito alarme, sem comemorar muito quando ganha e sem fazer terra arrasada quando perde. A gente sabe o projeto, a gente sabe onde é que a gente quer chegar. Nós temos um grupo bem homogêneo. Nós temos um orçamento que já foi estourado. Nós não podemos nos dar o luxo de achar. Até porque na Série B ninguém faz isso. É praticamente os times que estão lá na frente, é os times que estão investindo um pouquinho mais. E nós temos a obrigação de estar no bolo. E nós estamos no bolo. Não estamos nem no G4 ainda. Então, não adianta você ficar... Não, nós temos que ter pé no chão, ter humildade, ter seriedade, saber que a gente precisava ser mais efetivo, precisava fazer mais gols, sim. Concordo com isso. Não tivemos bem alguns jogos, principalmente lá do Ipiranga. Não é o normal do nosso time. Não é normal o jogo aqui que a gente teve também contra o Mirasol. Foi um jogo atípico. E eu acho que o futebol é isso. Nós temos que partir para essa diretriz, com calma, com tranquilidade. Eu estou muito feliz aqui com o trabalho. Nós estamos em busca de uma classificação. Não podemos nem falar em acesso ainda. Nós temos que falar em classificação. A hora que a gente classificar, a hora que a gente tem umas metas dentro do nosso grupo. E ainda não atingimos a nossa meta de primeiro turno. Ainda precisamos. Temos dois jogos ainda para acabar esse primeiro turno. Mas, sem dúvida, que hoje é um adversário de qualidade porque era o líder do campeonato, porque era o time que estava invicto. Era o adversário ser batido. E eu sempre digo isso, que nos grandes jogos, nos grandes momentos aparecem os grandes jogadores, os grandes treinadores, as grandes equipes. E hoje a gente apareceu de novo. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Argel, você dizia durante a semana que gosta de jogo grande. Por todo o cenário desse confronto e os números que o Cristiano apresentava, foi a vitória mais importante comemorada nesse seu retorno ao Botafogo? Não. Teve várias vitórias importantes. Nós ganhamos lá do Ituano. Pô, que foi fantástico. É um jogo fantástico lá contra o Ituano. Tão difícil como foi hoje. Nosso time não joga para empatar. Essa é a grande verdade. Podemos empatar? Podemos. Podemos perder no último minuto, como foi lá com o Novo Horizontino? Podemos. Podemos tomar três? Também podemos. Mas o nosso time joga para frente. Porque não adianta você jogar para empatar. O empate te dá dois pontos. É melhor você ganhar um e perder outro. Você ganha três pontos e ainda tem uma vitória a mais. O primeiro critério é número de pontos. O segundo é número de vitórias. Então, nós fizemos a nossa obrigação. Nós não estamos aqui para dar resposta para ninguém. Não, não. Nós não trabalhamos dessa forma. Não é assim que a gente vê futebol. Nós vemos futebol com diretriz, com trabalho, com continuidade de todo mundo. Todo mundo tentando fazer o melhor. Todo mundo sendo o melhor. Eu procurando, junto com a minha comissão técnica, meu staff, a cada treino ser melhor. Trabalhamos muito bem essa semana. Sabia que os jogadores iam dar uma resposta muito boa. O trabalho foi bem colocado. Claro que vocês da imprensa não conseguem acompanhar. E é chato. Porque era importante vocês divulgar isso para o torcedor. Porque o torcedor entender que a gente está aqui de corpo e alma, trabalhando, se dedicando. Nós não estamos passando férias aqui. E eu ouvi uma frase do Walter dizendo que ele não veio passar férias aqui em Ribeirão Preto. E não é só o Walter, é o time inteiro, é a comissão, todo mundo. A gente sabe como é difícil ganhar no futebol. Então, a gente precisa trabalhar, precisa se entregar, precisa ter tranquilidade. Tivemos a tranquilidade, tivemos o discernimento de trabalhar essa semana internamente e buscar uma condição melhor. Então, conseguimos um bom resultado. Ponto. Vamos comemorar hoje a vitória, que vale. Hoje, eu acho que a gente precisa saborear essa vitória pela maneira que foi. Pelo adversário, que é um adversário muito qualificado, mas muito. Campeão da Copa do Brasil, campeão da Série B, inúmeras vezes campeão catarinense. Eu conheço muito bem a história do Criciúma, fiz parte em três vezes da parte do Criciúma. Trabalhei três vezes nesse clube e fui muito feliz lá. Então, a gente sabe da dificuldade. Agora, a partir da manhã, a gente precisa virar a página, virar a chave e pensar em outra pedreira, que é o Figueirense. Outro jogo difícil, trabalhei três vezes no Figueirense. Foi o primeiro clube que eu fui campeão como treinador, campeão catarinense em 2015. Meu primeiro título como treinador foi lá. Então, outro adversário difícil, complicado, adversário que joga para frente. Muito bem trabalhado lá pelo Jorginho, como o Criciúma está jogando fino da bola aí com o Paulo Baier. Então, a gente sabe da dificuldade que é. A Série C é muito difícil, bons times, todos os times são muito bons times, todos os treinadores com muita experiência, com muito conhecimento da Série C. Então, a Série C está sendo briga de cachorro grande, é verdade. Professor, a última pergunta agora é do Ribeiro Júnior, da K8 Rádio e TV. Argel, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Gostaria que você explicasse se jogar com uma equipe que joga e deixa jogar é mais tranquilo para se impor no jogo. É um jogo grande, o adversário não veio aqui também. O Criciúma também não joga para empatar, o Criciúma joga para frente, ele busca o resultado, ele se expõe, ele sai. E aí ele acaba tomando gol, aí sai mais ainda. Então, independente, claro que se você jogar com um time mais fechado. Nós tivemos muita dificuldade aqui com o Oeste e com o São José, porque são dois times que se defendem muito bem, que fazem duas linhas de quatro ali, dois jogadores atrás, libera o zagueiro, libera os laterais, marca os volantes, aí fica todo mundo lá atrás, você não consegue entrar, você tem que gerar a bola, você tem que ter paciência, não pode ficar ansioso. Um time que joga é um jogo grande, é um jogo diferente. Posso dizer que hoje foi um jogo de Campeonato Paulista, Série A do Campeonato Paulista. Jogadores de qualidade de um lado, jogadores de qualidade do outro, trabalho bom de um lado, trabalho bom de um outro, camisa forte de um lado, do outro, e aí o jogo fica mais um pouco aberto. O Criciúma também se expôs, também se atirou para cima, também tentou empatar o jogo, mas eu acho que a gente foi efetivo, essa é a grande verdade. A gente criou, a gente teve volume e matou o jogo, coisa que a gente não vinha fazendo antes. A gente criava, a gente tinha volume, mas a gente não conseguia matar o jogo. Não conseguia fazer 2x0, não conseguia abrir uma certa tranquilidade, digamos assim. Acabamos tomando gol no finalzinho do primeiro tempo, e isso é ruim, porque traz o adversário para o jogo de novo. Mas aí no segundo tempo nos organizamos, soubemos sofrer em algum momento que precisa sofrer, e no final a gente acabou matando o jogo num contra-ataque, para que a gente pudesse conquistar essa vitória.